O que é ao vivo diretamente do trio do La Vielas é que esse ano vai ser comandado pela banda Pissirico e do cantor Próximo Vito. Ele já tá chegando ali e daqui a pouquinho a gente vai ter essa entrevista maravilhosa pra dar início e daqui a pouco chegar aí no Cabral de Folha do Itá. Eu trouxe tudo aquilo que eu fiz no Carnaval das Bucanas, eu trouxe pra cá porque o Malmo tava em elas e o povo pediu, eu tô de volta e já saiu ali porque o pessoal não quer que a gente saia pra novo. O que é a megarida de pressão do La Vielas é a primeira megarida do Brasil, pra mim é a maior megarida do Brasil. Tá passando por as aplicações que eu acho importante, a prefeitura tá organizando melhor uma megarida pacífica com pessoas que hoje que a gente só quer sair passando em vez de ficar atrás de amigos. Eu acho que a megarida de feira pra mim é essencial pra vida desse povo que só tem lá no Unipê. Essa onda aí após dois anos pra lá ver ela e agora a música do Releão como tema é desfileiro. É muito gostoso saber que a música da gente atinge as pessoas, desfilei pra hora de conhecer ele, a gente continua fazendo a música que o povo quer ouvir, embora o mundo já não vai ser inscrito tanto no mundo, a gente vai buscando criar e levar pra vida da gente com a rua, é isso que eu tô vendo agora mesmo. Eu sou o Malmo na Rádio Princesa FM, essa facilidade que você tem de incorporar a ideia dos novos. Você tá de tigreza aqui hoje, sabe? Eu sou alegre demais, eu sou muito feliz, é muita alegria o tempo pronto, minha vida é só alegria. A minha família é uma família muito alegre, a gente se perturba o tempo todo e eu sou mais um brasileiro aqui em cima do trio e por isso que tem essa identificação. Um beijo pra você, quem mais é que você já teve. Mas Silveito, conta pra gente, essa roupinha tá confortável pra levar um golo? Não, não tá, eu vou ser sincero, não tá confortável porque coça tudo, eu não sei como é que vocês mulheres aguentam isso, mas vale a pena ter o esforço porque eu amo esse povo e isso é pra eles. Afinal tá lindo, viu? Obrigado. Boa noite.